Desde 2012, a Laser Club atua no mercado de estética aqui em Passos. Com equipamentos próprios e profissionais capacitados, a Laser Club oferece os procedimentos mais eficazes do momento, pensando sempre no seu bem-estar. São mais de 25 variedades de serviços de depilação, estética facial e estética corporal, sempre inovando no mercado da beleza e trazendo um novo conceito de estética avançada para Passos e região. Confira todos os serviços e agende a sua sessão pelo WhatsApp 98825 2748.